Ou quase né? Parece que ainda tá de noite. Esse é o último né? É bom ver você. Obrigada de novo pela ajuda no lago. Eu fiquei muito boa no desafio convocatório e estou esperando um caso componente. Suponho que seja você. Parece que sim. Vamos começar? Vambora. Sim, vamos. Bom, vamos ver o que você sabe. Tá na vez de Grace. Desafio convocatório, terceira partida. É a terceira e última né? Equipe Akio no seu conjunto de feitiços. Nossa! Conseguiu mesmo hein? Ah, empatou. Voltou, deu mole. Eu tenho que conseguir pelo menos passar. Você não viu isso. Para eu ser melhor do que ela. Vamos lá, pelo menos uns 50. Se eu não conseguir... É, 30. Foi melhor do que os 10 dela. Voltou. Agora a minha eu vou ter que trazer para cá. Não, mas eu acho que a dela vai impedir. É, eu vou ter que quebrar a dela aqui. Ah, qual é? Ficou empatado. Bom, parece que fui superado. Ah, então não ficou empatado não. Eu venci. Essa daqui, acho que agora faltam só duas missões secundárias para finalizar. Ainda vai ter um outro então. Um outro desafio convocatório. Missões secundárias. Missões secundárias. Vamos ver se abriu mais algum...